Mulheres e homens, no escurinho você se solta, no carota com vergonha, apaga a luz e toma, pra cima! Que é isso meu Deus! Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, vocês merecem, vocês merecem! Perece camisa 10, a novinha do vale sentando, tá? Perece camisa 10, a novinha do vale sentando, tá? L.S. tá tocando, comandando ponta a ponta, a mulher que tá solteira dá um grito e perdeu essa vergonha! Toma, toma, apaga a luz e 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 toma. Toma, toma, apaga a luz e toma Viu lá? Apaga a luz e toma Com esse corinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Olá O que pode perder, mãe? Que? O que pode perder, mãe? Não entendi O que pode perder, mãe? Poderia repetir O que pode perder, mãe? E aí, caralho Tudo bem? Espero que visse Não, pera É gol do Bahia E Deusgar Júnior Caçador de rubronecas Driblou o velho Aposentado Durval E deu um toquinho por cima do menino Magrão, mais adiantado que relógio Essa piada foi uma bosta Vice Não me trouxe nenhuma alegria Mais um do Bahia Edgar Júnior outra vez Não, pera Fico imaginando aqui Como deve ser frustrante Ser o destaque do time Ser bastante importante A torcida adorar Merecer vaga na seleção E quando chegar a final Não consegue jogar Força Hernani Brocador Mas o Sport foi ao ataque E após a bola cruzada na área Pera, não era isso Vamos de novo Após a bola cruzada na área Ops Ainda não é isso Vamos tentar só mais uma vez Após bola levantada na área Levanta os braços Acabou Acabou E aí Eu vou junto com esse povo Soltar a voz Bora Bahia Bora Bahia Bora Bahia Bora Bahia Tri campeão do Nordeste Foi por essa super galera Quem é estranha Põe o perebo aí